Salve, aqui é a Dai, vamos lá para mais uma dica de francês? A Lini me mandou uma mensagem aqui falando Dai, como que fala, quando que eu vou pronunciar a palavra plus com um S no fim ou plus, sem o S no fim? Como que eu sei quando que eu tenho que pronunciar com um S ou sem S? Basicamente são quatro princípios, então vamos lá para o primeiro princípio. Quando a frase é negativa, você sempre, sempre, sempre vai utilizar o plus. Você vai falar plus, plus, sem S, plus, plus. Por exemplo, je ne veux plus de café, je ne veux plus de café. Então a frase é uma frase negativa, então você vai utilizar o plus, beleza? O segundo princípio, a segunda regra, vamos dizer assim, né, é quando o adjetivo, ele começa por uma consoante, o adjetivo que vai logo depois do plus, ele começa por uma consoante você fala plus, plus. Por exemplo, Julie é plus grande que moi. Julie é plus grande que moi. Il est plus fort que moi. Então em uma comparação, quando o adjetivo, ele começa por uma consoante e você não fala o S no plus. Você fala plus, 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 plus. A próxima regra é, quando o adjetivo, ele começa por uma vogal ou por um H, você vai falar plus, plus, com S, aqueles S, plus, plus, plus. Por exemplo, Paul é plus inteligent que Sabine. Paul é plus inteligent que Sabine. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal e de... E se você está vendo pelo Facebook, deixe seu like na nossa página também. Um grande abraço, bisous!